Música Prêmio Impacto 2024 e o presidente está aqui, cobrindo todos os bastidores e conversando com muitos dos premiados. Ao meu lado, o doutor Alcinei acabou de ser premiado, recebendo um prêmio, doutor, reconhecimento numa noite tão especial aqui em Marechal Cândido Rondon. Boa noite Ana, com certeza sim, uma noite especial, que a gente tem que realmente valorizar esse prêmio. A gente sabe que Marechal Rondon conta com muitos excelentes profissionais e a gente, a nossa equipe que representa o doutor Rodrigo, a doutora Camila e a doutora Bruna. E mencionar também o doutor Humberto e a doutora Caona, que se não pudesse fazer presente. Então assim, é um reconhecimento do público e para a nossa equipe, porque eu fui premiado, mas sem a ajuda deles, com certeza o valor do prêmio não seria tão significante com a ajuda deles. Doutor, cirurgião dentista premiado, como você falou, a gente sabe que em Marechal, em qualquer município existem tantos profissionais, mas quando você se destaca, isso é gratificante, é sinal de que está fazendo o trabalho certo, que as pessoas estão respondendo positivamente, reconhecendo o trabalho. É, realmente, como comentei, a gente ser indicado mais uma vez pelo prêmio de especialista em ortodontia, especialista e mestre em plantodontia, ter o reconhecimento do público, isso é uma valorização muito boa para a nossa equipe, é uma valorização muito especial. E a gente, assim, a gente é muito transparente nas nossas atitudes, nosso dia a dia, a gente conversa com nossos pacientes, né, as possibilidades de tratamento. É um fator que a gente leva muito na nossa equipe, é a questão humana, né, a gente olha o paciente com um olhar humano realmente, né, não simplesmente um tratamento simples, um tratamento contratar e virar as costas, puxar outro, aquela correria, não. A nossa equipe está realmente preparada e atenta nesses sistemas, assim, de atendimento pessoal, humanizado e a questão dos avanços tecnológicos, né, os avanços tecnológicos que aqui estão, eles vêm realmente para nos ajudar, que a gente possa entregar para os nossos pacientes um trabalho de qualidade, de excelência. Então, tudo ajuda, né, tudo ajuda a proporcionar o melhor trabalho, o melhor atendimento para os pacientes. Doutor, temos acompanhado nos últimos anos, vocês são profissionais aqui da odontologia, uma transformação muito grande no ramo odontológico. Isso, como você já afirizou aqui, faz toda a diferença. E você que acompanha muitos anos nessa profissão, realmente é algo que tem impactado o setor de vocês positivamente. Não, com certeza. Por exemplo, assim, a gente tem que saber aproveitar bem a qualidade, né, as técnicas vêm para a gente apresentar, para a gente trabalhar. Só que a gente trabalha muito com bom senso, a gente não faz coisas radicais. Por exemplo, vamos dizer uma coisa, uma situação que está muito em alta hoje, a harmonização, orofacial e lentes de contato. Então, assim, às vezes o pessoal pergunta para a gente, assim, como é que vai ser esse procedimento? Então, a gente sempre trabalha com, assim, para não ridicularizar o paciente. Então, a gente tem que cuidar muito a questão de expor o paciente, principalmente, que é o nosso ramo, vamos dizer assim também, de atividade lá do consultório, que é lentes de contato. Então, existe um programinha que a gente faz, a gente já faz uma simulação no paciente que não fica o dente nem curto e nem muito grande. Ou seja, realmente deixar um paciente com a face harmônica. Porque o paciente não pode chegar, alguém está olhando para ele achando que ele está sorrindo, ele não está. Ou seja, a gente tem que cuidar para não colocar o paciente em ridículo. Então, a gente cuida muito isso aí e a técnica também que a gente trabalha é uma técnica conservadora. Porque o que a gente promove no paciente, no nosso consultório, a gente vai promover realmente saúde. A gente não está lá para mutilar o paciente. Então, a nossa formação, eu e o doutor Rodrigo aqui, que são pessoas mais experientes, tem as duas meninas que estão começando agora, a gente soma a energia delas para o nosso consultório, que é importante essa experiência que a gente tem em clínica e com a formação delas, entrando no mercado agora com a gente, então a doutora Bruna e a doutora Camille. Então, a gente troca muitas ideias, a experiência com a informação recente. Então, isso faz com que o nosso consultório cresça. E o maior objetivo nosso é atender bem o paciente, que o paciente realmente saia do nosso consultório feliz. Doutor, quem chegar lá vai ser muito bem atendido e tem especialidades para todo tipo de pessoa. Às vezes a pessoa precisa disso ou precisa daquilo. O doutor ganhou aqui o prêmio como algumas especialidades, mas é muito bem servida a equipe em termos de atendimento, naquilo que for necessário para a pessoa que está buscando, sei lá, tem tantas situações no meio da odontologia. Isso. No nosso consultório, a gente atende em todas as áreas. Por exemplo, o doutor Rodrigo, ele é especialista e mestre em buco maxilofacial. Buco maxilofacial é a questão quando o pessoal sofre um trauma, um acidente, recupera a face do paciente, ou muitas vezes também um acidente. Quando você tem um acidente, corre para o hospital, é chamado para atender. Ele também atende no hospital. E a doutora Camille começou a especialização em ortodontia, e a doutora Bruna começou a especialização também em canal, em ortodontia, é isso aí. Então, assim, nossa clínica realmente tem a doutora Kauana também e tem a doutora Humberto, que são especialistas também. Então, nosso consultório, na verdade, a gente atende em todas as áreas. Está aberto para todas as áreas. Então, se alguém precisar de algum atendimento, por favor, nossas portas estão abertas. Se tiver alguma dúvida, mesmo que não for fazer com a gente, possa vir conversar com a gente, a gente trocar uma ideia, talvez muitas vezes orientar. Muitas vezes hoje falta um pouco de orientação para os pacientes. Eu entendo que o paciente muitas vezes confia nas pessoas e tem que confiar, mas tem que cuidar um pouco, porque assim, tem coisa que está sendo extrapolada, em todos os ambas, não só na odontologia. Então, tem que cuidar muito com o oba-oba. Então, eu estou aqui há 26 anos, aqui em Marchal Rondon, atendendo, minha filha recentemente formada, vai seguir o caminho do pai, juntamente com meus colegas aqui. Então, nada contra quem vem há pouco tempo. Só que assim, tem que cuidar um pouco, porque tem pessoas que vêm e voltam e ninguém acha mais. Então, muitas vezes o tratamento fica no meio do caminho, por aí, abandonado, por falta de assistência ou atenção mesmo. Nessas horas, ser o dono da clínica faz toda a diferença, né? A gente escuta falar muito, muitas vezes a gente sabe que vem empresários que montam clínicas, nada contra, a gente não pode generalizar. Mas tem muito disso que faz a diferença do cirurgião dentista, no caso, ser o dono da clínica. Você sabe que se você fizer um procedimento, quando você quiser voltar, é o dono e o cirurgião que vai estar lá. Isso é muito importante, doutor. Com certeza. Eu diria para você, sim, nada contra os empresários que montam as clínicas para os cirurgiões trabalharem. Nada contra. Até porque o cirurgião, ele se formou, ele precisa trabalhar. Então, muitas vezes, o colega vai se submeter a fazer um trabalho escravo. Hoje em dia, um trabalho escravo é uma carga horária absurda. Eu, como profissional, e dono da clínica, entre aspas, eu falo para eles que eu não sou dono. Todos eles trabalham comigo e são donos da nossa clínica. A gente tem uma parte de colaboração um com o outro. Então, a diferença é o quê? É justamente isso. A gente não visa o dinheiro em primeiro plano. A gente visa trabalhar, atender bem as pessoas, que elas fiquem satisfeitas. Aí, por consequência do que a gente faz, aí que vem o dinheiro. Diferentemente do pensamento do empresário. O empresário já falou tudo. Ele está botando ali, ele quer saber o dinheiro em primeiro plano. Entendeu? Então, assim, existe muito essa diferença entre empresário e empresário dentista, que é no meu caso. Porque a gente vai atender de uma forma diferente. Diferentemente dos empresários que só pensam, muitas vezes, no dinheiro. Muitas vezes, o paciente não conhece nem quem é o empresário. Ah, é uma clínica. Tudo bem, tem as redes. Se as redes estão aí, são aprovadas, são aceitas, pagam os impostos, tudo certinho. Só que, igual eu falo, eu fico com pena um pouco dos colegas que muitas vezes estão começando uma vida profissional, que precisam realmente trabalhar, mas muitas vezes com dificuldade muito grande. Doutor, parabéns por toda a sua equipe aqui presente. É muito bacana, uma noite especial aqui em Marechal. E vocês premiados aqui, isso é muito bacana. Parabéns e muito sucesso lá na clínica, que cada vez vocês consigam atender mais pacientes, sempre da melhor forma possível. Eu sei que serão muito bem atendidos. Muito bem. Então, eu não posso deixar de mencionar aqui, esse prêmio aqui eu quero agradecer de coração, em nome da minha equipe e de todas as nossas colaboradoras. Se a gente está recebendo esse prêmio, realmente é porque nós fomos indicados. Então, agradeço de coração aos nossos pacientes, amigos, colaboradores, pela sua oportunidade, mais uma vez, de estar recebendo esse prêmio, que faz tanto orgulho para nós, no nosso consultório. Muito bem, prêmio Impacto 2024. Acabamos de falar aqui com o premiado da noite, o doutor Alcinei e a sua equipe. Fique ligado que daqui a pouco tem mais. O presente, você bem informado. Fique online! Fique online! Fique online! Tchau, tchau.